Marisa foi a minha força nesta canção, o melhor de mim. Esta canção dela, ainda na véspera agora deste jogo, no ginásio, eu ponho essa música e quando estou a treinar, eu também treino, ponho essa música para ouvir-la, porque essa música, essa letra dela, dá-me uma força muito grande depois do teu dado. Eu, Flamengo, 3 a 0 na Bahia. E é de mim, sendo aqui, vombra-me, seduz, sei a letra toda dela. Também estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder. Não tenho a voz dela para amanhã se ganhar. E mesmo sem ver, há que acreditar. É a vida. É a vida. É. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. é a videãs com a espécie comuns, Legenda Adriana Zanotto